Fala nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeos ao canal Notícias do Flamengo. Aqui você encontrará todas as informações sobre o mais querido do Brasil. Pode renovar graças à chegada do treinador. Chegada de Tite ao Flamengo deve fazer diretoria renovar com o atleta que estava fora dos planos. O Flamengo segue com negociações bem encaminhadas com Tite, mas o treinador não quer assumir o time antes do jogo contra o Corinthians. Tite não quer que a sua estreia pelo rubro-negro seja na Nelquímica Arena contra o Alvinegro, clube no qual ele é ídolo e não pretende ter desgaste. Os motivos para esse posicionamento do treinador são a identificação com o Corinthians e o fato de ter dito não para o timão quatro vezes em 2023. Flamengo terá Mário Jorge como técnico interino contra o Corinthians mesmo que feche com Tite. Os profissionais do sub-20 já foram comunicados que irão comandar o time até a chegada do novo treinador, mas mesmo que ele acerte com o rubro-negro esta semana não vai comandar a equipe no jogo de sábado. Em meio à chegada do treinador, quem pode ganhar uma renovação para a próxima temporada é Everton Ribeiro. O Flamengo travou todas as conversas por renovação de contrato e só irá retornar negociações após acertar com o técnico. Tite trabalhou com o camisa 7 no último ciclo de Copa do Mundo e sempre falou muito bem do atleta, o levando para a competição mundial. Everton Ribeiro ainda nutre expectativas de renovar com o Flamengo e após a definição do novo técnico vai sentar-se com a diretoria para definir seu futuro. Além disso, o jogador descarta completamente ir para um rival do Flamengo no Rio de Janeiro. Vasco e Fluminense, o último com mais força, fizeram sondagens pelo camisa 7. São Paulo, Grêmio e Internacional ainda estão de olho na situação. Everton Ribeiro tem que ficar no Flamengo? Sim ou não? Torcedor fiel, deixe seus comentários abaixo. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por fazer parte dessa incrível torcida. E até a próxima!